Hoje não é tão sério, o jogo é para a convivência, tá? A mansão rachou de vez. Por que eu tô falando de você, não falo da gente? Peraí, gente, peraí, peraí. Maior decepção com o Tado. A pressão não aceita. A pressão só aumenta. Agora o pau vai torar. Os maridos e Geórgia vão apostar. Ou seja... Tiago vai disputar a prova das mulheres. A melhor alternativa é cumprir o desafio. Power Campo Brasil. Power Campo Brasil.